volta, olha aí rapaziada olha só, pra você que tá chegando lá no canal, mais um videozão começando o que fazer quando o cavalete central tá encostando na corrente a rapaziada, a maioria do pessoal mete uma soldazinha bem aqui que também resolve, também já mandei fazer desse jeito já tá com uma soldazinha bem aqui ó, pra ele não subir até esse pra ele, deixa ele tá balançando muito, pra ele olha aqui ó, mete uma soldazona bem aqui pra não ficar subindo demais aí ele vai ficar desse jeito aqui, mas tem um jeito certo de se fazer rapaziada certo? tem duas maneiras, vou passar aqui pra vocês, se caso você tiver com esse problema vou passar a dica aqui pra vocês na hora rapaziada ó, é o seguinte, esse cavalete central, ele tem um batedor aqui embaixo aqui ó, certo? bem aqui, olha aqui ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui ó, olha aqui ó vocês tão vendo que essa borrachinha aqui ó, já fizeram até colar um pedaço de chinela, que no caso é o que eu faço também certo? quando essa borrachinha aqui ó, não resolve porque essa é a borrachazinha original dela ó esse daqui ó, do cavalete central, pra que ele não fique batendo aqui ó pra que ele não fique batendo na corrente e isso aqui ó, tanto dá um desgaste na corrente, como no pé olha aqui ó, ele já comeu uma parte do pé já, olha aqui olha aqui rapaziada olha aqui ó ele comeu ó, certo? de tanto roçar na corrente aí o que a gente vai fazer? ó, já colocaram até uma um aramezinho com a borracha aqui ó, pra ver se diminuía, só que no caso ó nunca foi colocado a borrachinha porque esses cavalete central aqui principalmente a fã, que vocês sabem que a fã não vem com cavalete central então quando coloca, essa borrachinha não vem aí muita galera às vezes não tem aí não coloca, aí deixa assim ó, encostando no, no, na corrente o pé na corrente, bora lá rapaziada ó vamos colocar, pra poder ficar filézão é já o treco aqui pra vocês verem como é que ficou olha só rapaziada, chegou agora no canal já seja muito bem vindo sentou o dedo no like, fortaleceu com a inscrição deixa aquele sininho ativado, porque todos os dias tem vídeozão aqui no canal é só dica boa aí pra você que tá querendo resolver aqueles pepinozinhos coisinhas simples aí da sua moto que às vezes dá dor de cabeça e às vezes coisinha tão simples e muitas vezes você não sabe e aqui no canal eu vou passar pra vocês, tá bom? olha aí vamos descer ela aqui e vamos colocar pronto aqui rapaziada, ó, tirei aqui ó vocês estão vendo esse furo aqui ó esse furo aqui é onde vai essa pontinha aqui ó, dessa borracha certo? baixa aí baixa aí enquanto eu coloco aqui baixa aí o pedal, só um pouquinho, vai só baixa o pedal, isso é um pouquinho ruim de fazer assim com a mão só porque a localização é ruim aqui ó não, pode deixar que dá certo pode deixar vou colocar aqui você bota uma graxazinha assim caso ele tiver com dificuldade bota uma graxazinha na ponta da da borracha ó, pronto, ó olha aí coloquei agora pode soltar a batista pronto ó pessoal olha aí resolvido o problema agora vamos ver aqui ó como foi que ficou a corrente olha só a distância que tá agora rapaziada olha aí ó ó ó essa é a distância correta muita gente às vezes aperta a corrente, né regula pensando que é a corrente falgada às vezes é mas mesmo ela estando falgada não é pra encostar no pé aqui no cavalete central beleza? olha aí solução simples caso você não tiver essa borrachinha você às vezes ela tá um pouquinho cedida, né do tempo de uso aí você cola um pedacinho de chinelo né usa aquela cola abençoada lá, né aquela cola é filé se colou pronto resolvido o seu problema olha aí a distância que ficou quase dois dedos de distância certo? ok? valeu? gostou da dica zona? compartilha aí com a galera que tá com esse problemazinho a galera que tem moto sempre sofre com esse problemazinho e é uma coisa muito simples de resolver valeu até o próximo vídeo